Bom dia, amigos! Hoje eu vim mostrar para vocês o nosso almoço do dia Vamos começar por aqui Aqui temos uma couve, fritinha com linguiça, alho e cebola Muito bom! Para cá vamos para um molho de guisado, tá bom? Bem encorpado, temperado E é isso que nós temos Aqui o arrozinho, que não ficou muito soltinho, mas vamos saborear Tem um alho que eu queimei, mas está tudo bem E deste lado temos um aipi frito Recheado com linguiça, alho e cebola Faltou o temperinho verde E milho que sobrou da sopa Claro que temos uma farinha de mandioca para pôr junto no prato E um suco Este vai ser o nosso almoço do dia Um beijo para vocês Fiquem todos com Deus Tamo junto E vamos que vamos Tchau 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 Tchau